Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo nós falaremos sobre evidências da evolução, semelhanças anatômicas. E para a gente começar esse vídeo, então, dá uma olhada nesta imagem. Nós temos aqui paleontólogos realizando o trabalho de estudo dos fósseis. Por que o estudo dos fósseis é tão importante? Como eles podem ajudar a nossa compreensão sobre a evolução dos seres vivos? Ao analisar os registros fósseis, a gente consegue obter informações de como era o passado do nosso planeta, porém, conseguimos estabelecer também comparações desses organismos que viveram no passado com os organismos atuais, compreendendo, assim, o que mudou, o que houve de transformação ao longo da história do nosso planeta e, consequentemente, entender mais sobre a evolução dos seres vivos. O estudo das anatomias dos seres vivos, das estruturas que compõem o corpo dos seres vivos, nos permite analisar, então, essas características anatômicas e fisiológicas. E muitos dos seres vivos, embora distintos, apresentam estruturas anatômicas que são comuns. Dá uma olhada aqui na imagem. O braço de um ser humano, a pata de um cachorro, aqui nós temos a asa de um pássaro e aqui nós temos a nadadeira de uma baleia, né? Que olhando, assim, à primeira vista, lembra até uma mão de um humano. Então, perceba que são organismos completamente diferentes, porém, as estruturas ósseas que formam aí o braço, a pata, a nadadeira, a asa, são bastante semelhantes. Então, há semelhanças entre os seres vivos, mesmo de espécies distintas. E isso nos prova, então, que todos os organismos têm um ancestral comum. Nós temos aí órgãos que nós chamamos de análogos e órgãos que nós vamos chamar de homólogos. Quando nós estamos estudando sobre a evolução, nós vamos encontrar esses dois conceitos. O que significa isso? Órgãos análogos são aqueles que têm uma mesma função, mas uma origem embrionária completamente diferente. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de uma borboleta. A função é a mesma, voar. Porém, a origem dessas estruturas e a anatomia dela é completamente diferente. Isso se deve a um processo que a ciência chama de convergência evolutiva. Ou seja, é o ambiente que exige que essas transformações aconteçam na espécie. Já os órgãos homólogos são aqueles que podem ter a mesma função ou não, ou funções parecidas, mas que têm a mesma origem embrionária e uma anatomia bastante semelhante. Por exemplo, o braço do ser humano e a pata de um gato. Olha só como a estrutura óssea é bastante similar. Neste vídeo, então, nós falamos sobre evidências da evolução, semelhanças anatômicas. Espero que vocês tenham gostado e até mais!